Senhor presidente, hoje outro aumento de gasolina, já é o sexto aumento de gasolina, o maior aumento considerado nesse ano dos últimos 13 anos, e não só aumento de gasolina, aumento de botijão de gás. No Brasil, a gente está voltando a ver fogão a lenha. São inúmeras as matérias dos jornais e basta você andar na região metropolitana do Rio de Janeiro, que eu vejo sempre as pessoas reclamando do preço do botijão de gás. As pessoas têm dito o seguinte, olha, ou compra comida ou compra o botijão de gás. Porque tinha uma política que era para favorecer os mais pobres. No governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o botijão de gás ficou lá em torno de 30 reais, ficava por ali. Agora sabe como é que está, senador Cicinho? Depende do lugar, mas tem lugar que está cobrando 70, 80, até 90 reais, eu já escutei. Subiu enlouquecidamente. E eu fico vendo aqui, eles diziam que era só tirar a Dilma que a economia ia melhorar. Eu quando vejo o crescimento do Lula, daqui a pouco vou falar sobre o Lula, é isso. Houve uma traição nesse processo todo. O que a gente está vendo é que o golpe veio para tirar direitos, prejudicar os trabalhadores, prejudicar os mais pobres. É um governo que só se preocupa com os grandes empresários, com os banqueiros. É um governo que tem um lado, lado dos mais ricos. E isso aqui, do botijão de gás, não é pouca coisa. Na verdade, senador Cicinho, são 20 minutos pós-expediente. Evolução do preço do gás. Eu fiz aqui um comparativo. Você sabe que nos 13 anos e meio de Lula e Dilma, o reajuste do gás foi de 79%. Agora, sabe qual foi o reajuste do salário mínimo? 340%. Compara. O salário mínimo cresceu 340, o botijão de gás aqui, 79%. Porque tinham presidentes que tinham preocupação com o povo. E aquele subsídio era para isso. Sabe como é que está agora no Temer? Está o seguinte, reajuste o salário mínimo no governo dele, 6%. Reajuste do botijão de gás, 66%. E isso está tendo um impacto na vida das pessoas. Gigantesco. Mas não é só isso. Começou agora a reforma trabalhista, entrou em vigor. Hoje, o jornal Estado de São Paulo traz uma matéria, falando de trabalhadores recebendo por hora. O valor ali, olha, fica entre 4,45. Tem uns que pagam 4,48 a hora. Tem uns que pagam 4,50. Mas fica ali. No caso dessa matéria, novamente, falava do caso da aposentadoria, porque nós estamos criando um tipo de trabalhador de segunda classe. Quando eu falo de volta de escravidão, é por isso. Cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe. Ele não tem direito ao salário mínimo, ele ganha por hora. Não tem direito ao seguro desemprego. E o tema é na medida provisória 808. E a Receita e o INSS agora estabeleceram o seguinte. Para o trabalhador ter direito ao salário mínimo, ele tem que fazer uma complementação. Na verdade, ele tem que contribuir algo em torno de R$ 187,00 para que aquele mês conte na sua contribuição à Previdência. Aí, a matéria hoje falava claramente o seguinte, de um cidadão que recebia por hora, recebia R$ 300,00 no mês. Ele ia ter que pagar mais R$ 100,00 de contribuição. Eu falei aqui do exemplo do jornal do Espírito Santo, que ofereceu emprego 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Ao final, esse trabalhador vai receber R$ 170,00. Sabe quanto ele tem que contribuir a mais? Mais R$ 180,00. Ele não vai contribuir. Na verdade, a gente está criando um trabalhador que não vai ter aposentadoria no futuro. Isso é escandaloso. E isso vai ter repercussão também na sustentabilidade do sistema previdenciário de Seguridade Social no país. Essa reforma trabalhista está inviabilizando a Previdência no futuro. Mas o fato é esse que eu estou lhe dizendo. Nós vamos ter um cidadão que vai trabalhar a vida toda, vai receber menos que o salário mínimo, não vai ter direito a seguro desemprego e não vai ter direito a aposentadoria. É isso que vai existir no país. É isso que esse governo está fazendo com o apoio desse Congresso Nacional aqui. Eu tenho visto as propagandas desse governo sobre reforma da Previdência. Uma campanha milionária. Estão gastando R$ 100 milhões de propaganda para mentir. Eles dizem que é para combater privilégio. Eu pergunto qual o privilégio? Não tem um privilégio que eles estão combatendo. Nada. É tudo caindo em cima do mais pobre do trabalhador. Eu dou um exemplo a vocês. Eles agora querem dizer que, ó, nós fizemos, fazendo uma reforma suave. Nós estávamos exigindo contribuição de 25 anos para as pessoas se aposentarem. Agora só que eles mentem e não falam que se a pessoa se aposentar com 15 anos de contribuição, ela vai receber da aposentadoria apenas 60% do salário. 60%. Para a pessoa receber o salário integral, vai ter que trabalhar 40 anos. Isso mesmo, 40 anos. Aí eu pergunto você, que está aí no mercado de trabalho privado, alguém consegue trabalhar 40 anos seguidos? É claro que não. Tem muita demissão. Que eles querem impedir que o trabalhador se aposente. É isso. 40 anos. Eu quero dar um exemplo aqui. O senhor acha que um professor da rede municipal ou da rede estadual desse país é um privilegiado? Você sabe que não. Mas eu vou dar o exemplo que vai acontecer com o professor, com a professora. Uma professora que entra no magistério aos 30 anos. Ela tem 50 anos. Ela já contribuiu 20. Só que existe aposentadoria especial para professores. O homem professor ganha 30 anos de contribuição, a mulher professora 25 anos de contribuição. Pois bem, se ela entrou no magistério com 30 e ela tem 50, faltam 5 anos para ela se aposentar com aquele salário dela integral. Sabe para quanto vai agora? Ela ganha um brinde de mais 15 anos. Isso mesmo. Para se aposentar com salário integral ao invés de 25 anos, ela vai ter que contribuir 40. Ela que ia se aposentar aos 55 anos vai se aposentar para ter salário integral com 70 anos. A mesma coisa um policial civil, que também tem aposentadoria especial. Alguém vai dizer que um policial é privilegiado? Não. A gente sabe os riscos da profissão. Ele se entrar com 30 anos, ele virar polícia. Se ele tivesse 55 anos de idade, ele contribuiu 25 anos. Faltam 5. Ele ia se aposentar com 60. Agora, para se aposentar com salário integral, sabe o que acontece? Tem que ser 40 anos. Ele vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Ele vai se aposentar com 70 anos, sem condições físicas. Cumprimento aqui Carlos Santana, meu grande amigo, deputado federal do Rio de Janeiro por muito tempo, ferroviário, lutador, que está visitando aqui o Senado Federal. Pô, estou falando da aposentadoria, Carlinhos. Da maldade disso tudo que está sendo feito. Agora, o Temer aumenta a idade. Ele que se aposentou com 55, esse presidente. Aumenta a idade mínima para 65 de homem, 62 de mulher. Se você entra no mercado de trabalho com 16, até chegar aos 65, são 49 anos de trabalho. E quando chegar aos 65, sabe o que vai acontecer? Essa idade já vai ter subido. Porque os 65 é a base. Tem uma regra que isso vai subindo. Essa pessoa de 16 anos agora, na verdade, quando chegar aos 65, vai ter que trabalhar mais 5 anos, porque a idade mínima vai estar em 70. Então, quem tem 16 anos hoje, para se aposentar, vai ter que trabalhar 54 anos. Quem tem 18, que está entrando no mercado de trabalho, vai ter que trabalhar 52 anos. Aí você vai ver a expectativa de vida. Sabe quanto é no Maranhão, em Alagoas? 66 anos de idade. Sabe quanto é no Amazonas, no Pará, no Amapá? 68 anos de idade. Agora, o problema, senador Cicinho, é que não é só regional isso. Tem um estudo da Carta Capital, que está aqui, inclusive o jornalista André Barrocal está aqui no Senado, que fizeram uma matéria onde falavam da expectativa de vida em vários bairros da periferia de São Paulo, Jardim Ângela e outros. A expectativa de vida era inferior a 60 anos. A verdade é que, infelizmente, pelas desigualdades sociais, pelo acesso à saúde, os pobres começam a trabalhar muito mais cedo e morrem antes, infelizmente. Então, querem impedir a aposentadoria dos trabalhadores, do povo mais pobre desse país? Não tem nada de combate a privilégio. O senador Paulo Paim foi relator, não, foi o presidente da CPI da Previdência. E Hélio José foi o relator. E eles mostraram que esse discurso do déficit da Previdência é furada, porque todo o país no mundo, a Previdência se sustenta, sistema de seguridade social, com contribuição de empresários, de trabalhadores e do governo. Não tem país nenhum do mundo que sustente um sistema como esse sem contribuição do governo. Aqui o déficit, Carlinhos, é porque eles tiraram a parte do governo, que está inscrita no artigo 195 da Constituição, que diz de forma clara, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, PASEP, tudo isso é para ir para a Previdência. Só que eles não querem, querem levar para o que era superávit primário, que agora é o déficit primário, para pagar juros para esse sistema financeiro. Eles não entram isso, não colocam na conta. Foi lá na CPI da Previdência, muitos especialistas, auditores, com números. O trabalho todo está em cima de números, de números, que são incontestáveis. Teve o trabalho também sobre os sonegadores. E aqui, em especial, deputado Carlinhos Santana, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi na Comissão de Assuntos Econômicos defender a reforma da Previdência. E eu tive a oportunidade de olhar para ele e dizer, o senhor era presidente do Conselho de Administração da JBS, que deve a empresa em funcionamento, porque a Varig é a primeira devedora, mas a Varig faliu. A segunda devedora é a JBS, que deve R$ 2,4 bilhões à Previdência. Enquanto Meirelles era presidente do Conselho da Administração, eles não contribuíram para a Previdência. Aí vem ele agora falar que o trabalhador que ganha salário mínimo vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar. Os senhores são cínicos. Os senhores não merecem o respeito desse povo brasileiro. Os senhores estão governando contra os trabalhadores. É uma maldade, Carlinhos, o que eles estão fazendo. Agora, plano de saúde. Eles ficam estudando, eu acho. Como é que nós vamos tirar mais do trabalhador? Só pode ser a criatividade, porque tem uma regra que está no Estatuto do Idoso, que depois que a pessoa faz 60 anos, não pode ter aumento no plano de saúde. Olha que covardia. Eles mexeram nisso, estão mexendo nisso, para dizer que os planos de saúde podem reajustar a cobrança de pessoas acima de 60 anos. Eles vão botar para quebrar em cima dos idosos naquele momento de vida que você precisa mais. Você contribuiu a vida inteira. É injusto. Estão pensando só nos planos de saúde privados, na força desse lobby. Então, eu tenho visto de tudo aqui dentro. Tenho visto de tudo aqui dentro. Tem gente falando em reforma trabalhista para a área rural. É o Nilson Leitão, deputado do PSDB, que é presidente da Frente Parlamentar Ruralista. PSDB é esse partido que quer passar como moderno. Hoje, inclusive, eu quero falar sobre isso. Eles lançaram o Brasil que queremos. Engraçado que copiaram o nome do PT. Nem nisso, porque o PT está há um bocado de tempo, na fundação PC Abramo, fazendo debates no país com esse lema, o Brasil que queremos. E eles aparecem no jornal do nada com o mesmo nome. Mas veja bem, esse deputado do PSDB está falando agora de uma reforma trabalhista para a área rural. E ele tem a cara de pau de dizer o seguinte, que ao invés de dinheiro, a pessoa pode receber o salário em moradia e alimentação. O que é isso, se não a volta da velha servidão no campo? Era um tipo de escravidão. As pessoas ficavam lá em troca de comida e de alojamento. ficavam sempre devendo. Eu me lembro de um filme da Tizuki Amazaki, que eu tinha muito tempo, Gaijin, que eram imigrantes, no caso imigrantes japoneses, que eram, na verdade, escravizados. Então é isso que está acontecendo. Foi para isso que deram esse golpe. Senhor presidente, no meio de tudo isso, o desespero deles é porque o plano deles deu errado. Eles achavam o seguinte, nós vamos tirar a Dilma e nós vamos para cima do Lula, vai ser Sérgio Moro, vamos condenar o Lula, a Rede Globo todo dia. Nós desmoralizamos o Lula, o PT. No golpe, nós fazemos o jogo sujo, porque ninguém pode ser eleito para aplicar um projeto como esse, essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, o que eles estão fazendo no país, ninguém seria eleito apresentando um programa desse. Vamos fazer o jogo sujo e em 2018, com certeza, o presidente da República seria Aécio Neves ou alguém do PSDB. Esse era o plano deles. Esse era o plano deles. Só o que acontece? Acontece justamente o oposto. O PSDB vive a sua maior crise. Eu, quando vejo os senadores do PSDB aqui, chega da pena. A situação aqui é quase depressão. Todos cabeça baixa. Há uns três anos atrás, eles eram falantes. Não paravam de falar aqui. Achavam que tinham rumo, que sabiam o que oferecer para o país. Agora estão todos aqui, nessa situação. Se tem alguém que perdeu nesse processo do golpe, foi o PSDB. Eles achavam que ia ser o PT. Não. Foram eles. Foram eles. Eu avisei aqui dessa tribuna primeiro, que eles estavam sendo covardes desde o começo do processo. Eu disse aqui. Vocês estão indo para as ruas junto com o pessoal do Bolsonaro, que está defendendo intervenção militar, e vocês não estão nem demarcando o campo de vocês. Que era para ter uma demarcação do campo democrático. Eles foram engolidos. Foram engolidos pelo Bolsonaro. O Lula que falou bem, esse golpe pariu o Bolsonaro. Bolsonaro. E aqui, para nós, o Bolsonaro é uma figura desqualificada. Não tem condições. Até para defender teses de extrema-direita, você pode ter alguém mais preparado para sustentar. Ali, não. É só discurso do ódio. Não se sustenta. Não consegue dizer o que quer para a economia brasileira. Mas foi a covardia dos tucanos, que fez eles crescerem aqui. Você sabe que o papel na história sempre, o papel de segurar a extrema-direita é da centro-direita. Eles deixaram a extrema-direita passar. Apostaram tudo no quanto pior ou melhor. E aí esse golpe está desmoralizado. E o que eu vejo agora? Eu vejo, na verdade, o mercado, o dito mercado, uma política de terrorismo com o Lula. Estão querendo transformar o Lula no esquerdista radical? Quem conhece o Lula e quem viu o governo Lula sabe que o Lula não é isso. Vocês vão querer colocar medo no povo brasileiro? O povo sabe o que é o Lula. O Lula melhorou a vida do povo mais pobre. Mas esse título de esquerdista radical vocês estão querendo colocar, fazendo terrorismo. Se Lula assumir, a Bolsa cai, o dólar vai a quatro e tanto. Eu, sinceramente, eu vejo eles desesperados, porque o plano deles deu errado. E se alguém acha que o Alckmin vai recuperar forças, vai entusiasmar o país, primeiro eles perderam aquele discurso. O discurso de campeões da época, que a gente sempre soube que era demagogia. Mas era assim que eles apareciam na campanha, na eleição. Nós estamos aqui. Discurso da UDN, da moralidade. Geraldo Alckmin vai fazer esse discurso? O senhor acha mesmo? Os senhores acham mesmo que vai fazer esse discurso? Não tem esse discurso. O que é que sobra para eles? Cuidar do povo? Também não. Eu quero ver como eles vão se construir nesse processo todo. Aí o desespero do mercado todo é que precisamos achar alguém para bater o Lula. E acharam o Luciano Huck, que já desistiu. Quero ver quem vai ser o próximo. Faustão? Vão ressuscitar o Chacrinha? Quem é o próximo? Quem vai ser? É a Globo e o mercado, enlouquecidos. Porque nosso inimigo hoje, nós que somos do PT, sinceramente não é o PSDB. Não é nenhum desses partidos que estão no governo do Temer. Um governo completamente desmoralizado. Temer vai entrar para a história com uma figura menor. Inclusive tem algumas pessoas que falam em Temer candidato a presidente. Isso aí só pode ser piada. É gente que não tem nenhuma noção da realidade, do que está acontecendo. Mas o nosso adversário hoje não está aqui. Não são esses partidos. É o dito mercado. É a Rede Globo que anda desesperada. Porque o plano deles fracassou. Se existisse, Carlos, um centro de estratégia do lado de lá deles, essas pessoas tinham que ser demitidas. Porque foram ali de tudo. Primeiro, irresponsáveis. Colocaram o Brasil nessa crise política. Mas é impressionante como são incompetentes. Eu hoje, senador Cicinho, chego a uma conclusão que eu não queria que fosse essa. Eu chego a uma conclusão que só o Lula, só nós da esquerda, temos equilíbrio para governar esse país pensando no povo mais pobre desse país. Essa turma que está aí, sinceramente, não tem. Os economistas desse pessoal, Carlinhos, eles não pensam em nenhum momento no povo. Eles estão afundando o país, estão inviabilizando o país. Eles não têm um mínimo de moderação, de equilíbrio. Só nós. E vão entregar o governo de novo a gente. Porque é um esforço enorme para convencer o povo. E estão conseguindo. É um esforço enorme para dizer só Lula. Só Lula tira o país da crise. Os senhores, pela sua incompetência, por esse projeto radical de austeridade, por a falta de qualquer ligação com o povo brasileiro, os senhores estão convencendo o povo que Lula tem que voltar logo. E o Lula vai ganhar essa eleição. Eu encerro dizendo isso, porque primeiro eles não podem tirar, senador, eu peço mais três minutos e eu encerro. Eu garanto que eu encerro. Então tá bom. Mais três minutos... É um bom acordo para você, Lula. Já estávamos com 25 minutos. Eu sei, eu sei. Mas volto três minutos. Estamos sozinhos, eu agradeço a vossa excelência. Mais três minutos? Não, era aquele um e pouco, mas três. Vossa excelência arredondou. Mas eu quero, só para concluir, eu de fato acho, quero dizer uma coisa assim, eles não vão conseguir tirar o Lula do jogo. Eu fiz todos os estudos nessa área jurídica, eu tenho feito, com vários pareceres de advogados, o Lula vai ser candidato nessa eleição. E o Lula sendo candidato nessa eleição, senador Lobão, é aquela coisa para o povo. Eu fui na caravana do Nordeste com ele, no Brasil profundo, e eu via quando o sertanejo via o Lula chegando. O olho cheio de lágrimas, porque as pessoas viram que ali teve inclusão social, a vida do povo melhorou. Então, eu acho, sinceramente, que ninguém segura o presidente Lula. Eu concedo a parte ao senador Edson Lobão. Eu ouço muito essa pergunta, senador Lula de Berga. O Lula vai ser ou não vai ser? Vão permitir que ele seja ou não? Mas, afinal, qual é o problema? O Lula é o mal ou o Lula é o bem? Eu diria que é o bem gigantesco. É só olhar o passado. É tão simples isso. O Lula foi o bom presidente ou foi o mau presidente, mau governante, mau político? Foi excepcional. Então, eu aprendi que até em futebol, você não muda o time e está ganhando. Se o Lula foi tão bom assim, e eu desafio alguém que vem me demonstrar que não foi, vamos repetir. Ou, pelo menos, deixá-lo ser candidato livremente, deixe o povo decidir. Ou temos uma democracia representativa em que o povo se manifesta livremente, senhor presidente? Ou não temos? A Constituição é muito clara. O povo dirige o país através de seus representantes. Quem escolhe numa eleição livre, num concurso público das eleições diretas, é o povo. Se o povo acerta os anos às alturas, se o povo erra, a responsabilidade é dele. No caso do Lula, não...